Máxima Iná, Puma Puma, Rora da Corina, que é a Jemacha Sima Sima, Missina Sima Sima Máxima Iná, Puma Puma, Rora da Corina, que é a Jemacha Fim, 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 f Música Sima, Sima, me sinto assim, sima, sima, sima Eu vou ser que essa olhária Eu vou ser que esse é a dia bakar Sima, sima, sima Eu vou ser que esse é a dia bakar Sima, sima, sima Sima, sima, sima